Não dá pra negar Não dá pra negar Não dá pra negar Hoje você está Não dá pra negar Hoje você está Não dá pra negar Não dá pra negar Hoje você está Não dá pra negar Não dá pra negar Não dá pra negar Não dá pra negar Se inscreva no canal